Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um rolezão hoje Nós já estamos chegando aqui no trevo de acesso ao município de Candelária Hoje o nosso rolez vai ser até a Cascata da Ferradura Que fica no interior de Candelária, subindo sentido a Passacete Então logo aqui na frente, na primeira rotatória Nós vamos pegar a esquerda, para quem sobe sentido a Passacete Sobradinho naquela rodovia E aí nós vamos... Não sei, não cheguei a marcar quantos quilômetros Mas depois de uma certa quilometragem tem um acesso à esquerda E depois são mais ou menos uns 4 quilômetros de estrada de chão Até a Cascata Fazendo o retorno aqui E aí nessa rodovia aqui agora a gente segue reto Eu vou marcar para vocês aqui depois a saída da rodovia Onde a gente entra na estrada de chão Se eu não me engano fica logo acima do Mirante Candelária É um mirante bem bacana onde tem uma torre de energia ali Aí poucos quilômetros acima já tem a saída à esquerda para a Cascata da Ferradura Eu vou deixar bem certinho para vocês, mas quando eu estava olhando pelo Google Maps O acesso pelo Google Maps marca numa entrada que dá direto na Cascata Mas pelo que eu ouvi nos comentários tem que ir até um camping da Ferradura Alguma coisa assim Que é um pouco mais acima E aí nós vamos descobrir E está deixando a informação para vocês certinho aqui Aqui em Candelária também tem um local bem bacana Que é o Aqueduto Que fica nessa retinha Fechada aqui Bem nessa curva aqui agora A gente pegaria... Tem a placa ali, Aqueduto à esquerda Aí se tu pegar aqui à esquerda Nessa rua é só seguir reto E aí depois vai ter um sítiozinho onde tu acessa ali no Aqueduto Um lugar bem bacana De estar visitando e pertinho aqui da nossa região Esse trajeto aqui é um trajeto um pouquinho mais fechado Um subidinho de serra Como tem uma carreta na frente Provavelmente nós vamos ficar um pouco trancado Então eu vou cortar o vídeo aqui E já retorno quando nós estiver passando Passando do Mirante Candelária E chegando próximos à entrada da trilha Chegando aqui no Mirante Candelária Aqui tem a torre E aqui está o acesso ao Mirante Mas a gente segue reto agora Tem aproximadamente uns 9, 10 quilômetros de asfalto ainda Daqui para cima Tem esse segundo trecho aqui Que não vem bem a ser um mirante Mas tem uma visão muito bacana Estamos chegando aqui nessa curva Onde logo tem uma escola Cascata da ferradura A esquerda Mas aqui não tem nenhuma entrada Um pouquinho mais adiante Tem a placa sinalizando Mas a placa é um pouco cedo É bem aqui Aqui já tem outra placa também Balneário Cascata da Ferradura 4 quilômetros acima de Estrada de Chão Então bora lá 5 quilômetros acima de Estrada de Chão A estrada é bem Típica a estrada de meio de mato Não é das melhores Para andar De carro Eu até acredito que vá um pouquinho melhor Mas tem bastante trecho aqui Com alguns buracos E algumas pedras mais altas Alguma moto Mais alta Mais adepta ao off-road Vai bem tranquilo Mas DCB Ou qualquer moto Mais... Com suspensão um pouco mais curta E mais firme Já é um pouquinho complicado Aqui parece uma descidinha um pouco mais forte Vamos botar uma primeirinha aqui Descer no freio motor Porque essa aqui está forte Deix... Deix... Vamos lá. Aqui já tem uma plaquinha indicando que a cascata é à direita. Até o momento o Google Maps está marcando o caminho correto. Até o momento só seguindo a estrada principal por enquanto. Chegamos numa bifurcação, mas aqui já tem uma placa cascata ferradura. À esquerda, a um quilômetro. Vai ter um laguinho aqui, um açude à direita. A subidinha é bem forte aqui. O carro 1.0 já força um pouquinho. E aqui o Google Maps já está mandando dobrar à esquerda e tem a plaquinha também. Cascata da ferradura à esquerda. Aí agora já é fora da estrada, já é caminho de lavoura e o próprio trilho de acesso à cascata. Aqui ficou feia a descida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um balneário aqui, então tem toda uma estrutura já. Não sei se tem alguém aqui, acho que tá vazio hoje. Tem umas piscinas aqui também, mas estão todas vazias, vou largar a moto aqui embaixo. Tem um balneário bem grande aqui, mas tá vazio, tá fechado, até tá vindo um senhor ali, vamos conversar com ele e já vamos se desequipar aqui. Ali naquela cobertura a gente deixou a moto, deixamos os equipamentos ali, teve o senhor ali o proprietário aqui do balneário, ele nos recepcionou, nos explicou como é que é a trilha, aqui até é um balneário, em época de verão, dezembro em diante eles abrem o balneário, tem piscinas aqui, dá pra acampar, tem churrasqueiras, é um espaço bem bacana aqui. Ele nos explicou que é aqui onde começa a cascata, a trilha da cascata. E vamos mostrar pra vocês o percurso aqui agora. Fora de época aqui é cobrado uma taxa de 5 reais por pessoa, o acesso né, que é só pra contribuir né, pra manter a estrutura aqui pro pessoal. E época de forte do verão, aí eu esqueci de questionar ele mais quais os valores de entrada daí. A nossa motinha ali que não pode ver uma plantinha, tem que tirar uma foto né. Aqui por enquanto a trilha é bem aberta, bem tranquila, mas ele já nos informou que depois quando for pra descer, pra próximo da água, já é um pouquinho mais puxado, tem um trecho que é bem íngreme da trilha, trecho em trecho tem sinalização. Eu vou deixar aqui pra vocês o GPS, se tu for colocar ele direto na cascata, ele marca numa entrada antes, que é esse trecho onde tinha uma plaquinha dizendo que a cascata era direita. E nós conversamos com o proprietário que foi, ele mesmo colocou a plaquinha lá, já pro pessoal não acabar entrando no caminho errado, porque o GPS ele sempre marca a rota mais próxima até o local, e aí a cascata na verdade ela fica próximo aquele local lá, mas lá não tem trilha, então tu tem que vir aqui por cima colocar o acesso pro balneário, cascata da ferradura, ou como tá no GPS ali tá a trilha da cascata, acho que é o nome. E aí tu coloca ali e o caminho vem bem certinho aqui dentro do balneário, onde vai ter a trilha pra poder acessar a cascata daí. Aqui nós estamos chegando numa bifurcação, aqui à direita tem até a plaquinha aqui, que vai pra parte da cascata lá, ou seja, vai pra parte baixa da cascata. Então a gente vai ter a visão dela de baixo pra cima, e quem quiser tomar banho também na cascata. E aqui à esquerda, seguindo reto, é a cabeceira da cascata, então nós vamos acessar a parte de cima dela. Eu acho que nós vamos começar por aqui, pela parte de cima, e depois a gente retorna pra aproveitar a parte baixa da cascata. aqui a trilha já começa a ficar um pouquinho mais íngreme, com algumas pedras soltas, mas ainda bem tranquila, não tem muito mistério. Acho que mais à frente depois que vai ser um pouquinho mais puxado. Olha o paredão de pedra. Eu não sei se na câmera vai pegar, eu vou tentar gravar com o celular aqui também. Aqui a gente chega em outra bifurcação, aqui à esquerda que a gente vai descer ali na parte de cima da cascata, aqui à direita tem uma trilha que eu não sei dizer até onde ela vai, mas ela tem uma vista um pouco de cima, a gente só não consegue enxergar a cascata. Mas tem a vista pro paredão, e olhando lá pra baixo a gente consegue ver que é muito alto isso aqui, mas na câmera eu não vou conseguir pegar. Eu vou tentar dar uma olhada pra ver aonde vai essa trilha aqui. Aqui ela acaba a trilha, tem um mirantezinho aqui à esquerda só. Mas esse mirante a gente não consegue ver muito, só pra ter uma dimensão assim da profundidade, da altura, que é isso aqui, pra visualizar o ambiente. Mas a gente vai tentar ver mal apenas um pouco do córrego de água lá embaixo. Mas vamos voltar lá pra cascata agora. E voltamos aqui na bifurcação e descemos até a cascata agora. nas plaquinhas de alerta aqui. Aqui a descida é um pouquinho mais forte, mas tem uma corda que ele colocou aqui pra facilitar um pouco. E vamos descer ali embaixo. tem uma pequena cascada e olha isso olha esse paredão e olha esse paredão e olha esse paredão vamos para a parte de baixo da cascada subimos a ladeira e pessoal, tragam sua água esquecemos de trazer e estamos precisando agora vamos para a parte de baixo sim, bora e aqui começa a ficar um pouco mais suja a trilha o trecho no meio de taquareiras então tem várias folhas no chão taquaras caídas é importante tomar cuidado para quem vier porque esses trechos com taquareiras é bem propício para cobras então fica bem atento onde pisa as plaquinhas de lembrete para não deixar lixo atirado no meio do moto e segue a trilha para cá aqui agora a gente vai costear o barranco e já tem cordas aqui por segurança também agora aqui começa a ficar mais íngreme a pegada vou botar a inclinação na câmera aqui então lá embaixo aqui já tem trechos com cordas de novo vamos ver como é que elas vão descer aqui olha a altura que é isso vai acabar aqui essa aqui é Ingrim galera a gente não é profissional em trilha nem treinado para isso é só a nossa própria experiência de visitar algumas cascatas mas essa foi a pior trilha que a gente já fez para quem assiste o nosso canal nós já visitamos algumas cascatas mas nenhuma teve a trilha tão difícil quanto essa mas com certeza vai valer a pena esse último trajetinho aqui é só pedra solta e está bem úmido por causa da cascata que tem aqui aqui já tem uma pequena cascatinha lá no meio do mato já tem outra cascata mas não é essa que a gente está vindo visitar agora a gente vai descer o leito do rio para cá até chegar lá na cascata da ferradura mesmo mas aqui tu já dá uma apreciada no meio do caminho aqui agora terminou a ladeira vamos seguir na trilha beirando o leito do rio eu não cheguei a marcar o tempo mas eu acho que deu aproximadamente uns 10 minutos essa descida da trilha aqui agora a gente vai ter que atravessar o riachozinho que a trilha segue para lá aqui ficou bem feio não suja a trilha aqui achamos a água novamente aqui a água desce então nós vamos subir até a cascata agora a gente veio dali na trilha e agora a gente tem que vir aqui bem posteando o riacho vamos chegando galera o paredão aí no meio das árvores não dá para ver a cascata é só fazer a curva ali vamos ver ela bem de frente aqui galera daria para atravessar por ali mas como tem muito as gotículas de água da cascata está bem liso ali eu até já dei uma escorregada nós tiramos os tênis vamos atravessar por dentro da água mesmo que é mais seguro o sufoco vale a pena galera olha isso é muito alto cara, isso é magnífico tem uma fenda ali embaixo atrás da cascata estamos vendo mais a gente ainda por isso Vamos lá. 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 Vamos lá.